Vamos falar um pouquinho de valores esperados. Vamos considerar uma variável aleatória Q. E essa variável aleatória pode assumir valores de Q1 até Qn. Ou seja, ela pode ter os valores Q1, Q2, Q3 até Qn. E as probabilidades de ocorrência desses valores, nós vamos designar por P1, P2 até Pn. Ou seja, a chance dessa variável assumir o valor Q1 tem probabilidade P1. A chance dessa variável assumir o valor Q2 tem probabilidade P2. E assim sucessivamente. O valor esperado dessa variável de Q é o valor médio que encontramos a partir de repetidas medidas. Ou seja, você faz repetidas medidas dessa variável. E o que nós vamos chamar de valor esperado é o valor médio. Ou seja, esse aqui é uma média ponderada. Ou seja, os valores que a variável assume multiplicado pelas suas respectivas probabilidades. Então, essa grandeza, que é o Q, com esse símbolo aqui, nós vamos chamar de valor esperado. Como nós já vimos antes, a probabilidade de encontrar uma partícula no intervalo X e X mais DX é dada por esse termo aqui. Então, Psi estrela de X multiplicado por Psi é a probabilidade. Quando nós multiplicamos por DX, nós estamos nos perguntando o seguinte. Qual é a probabilidade de encontrar a partícula entre X e X mais DX? Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de encontrar a partícula nesse intervalo. Então, isso é dado por esse termo aqui. Então, é uma probabilidade multiplicada, uma densidade de probabilidade multiplicada pela largura do pacote. Então, como que a gente escreveria o valor médio de X? O valor médio de X, ou o valor esperado de X, vai ser o quê? Vai ser o X multiplicado por essa densidade de probabilidade, que é Psi estrela Psi, DX integrado de menos infinito até mais infinito. Então, é assim que nós vamos escrever, dessa maneira, nós vamos escrever o valor esperado do X, ou o valor médio do X. Então, aí, o que nós estamos nos perguntando quando a gente fazemos esse caso? Nós estamos nos perguntando o seguinte, qual o local mais provável onde a partícula vai estar? Então, o valor médio do X, tudo bem? Uma observação importante é que esse valor médio, ele depende do tempo. Por quê? A função de onda, ela depende do tempo. Então, se ela depende do tempo, é integral em Vx, então, implicitamente, o valor médio vai depender do tempo. Além disso, nós podemos afirmar o quê? O FI de P, o FI estrela de P multiplicado por FI de P, DP, é a probabilidade de encontrar a partícula com um determinado momento entre P e P mais DP. Então, o valor esperado do momento, ou o valor médio do momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma forma. Se essa grandeza aqui é a probabilidade, então, a grandeza que eu quero calcular o valor esperado, eu pego ela, que é o P, e multiplico por essa probabilidade, integro. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando no espaço dos momentos. No caso anterior, eu estava trabalhando no espaço das posições. O que nós podemos fazer aqui agora? Eu sei quem é FI estrela de P e quem é FI de P. É só a gente olhar. Aqui nós temos FI de P, então, podemos substituir o FI de P e o FI estrela de P naquela função. E, com isso, eu retorno na minha função psi. Eu vou retornar a minha função psi e eu vou realizar a integral no momento e vou ficar com a integral em dx. Fazendo isso, nós encontramos essa integração. Nós fizemos a integral no momento. Nós realizamos essa integral aqui, que é a integral no momento. E nos sobra as funções psi estrela psi. E realizamos também uma integral no X e nos sobra uma outra integral no X. Então, nós chegamos aqui e nós conseguimos fazer o quê? Nós escrevemos o valor médio de P, ou o valor esperado de P, que era uma integral em função do DP no espaço dos momentos. Mas a gente conseguiu transformar esse valor esperado de P numa integral no espaço das posições. Onde agora eu tenho psi estrela psi e aparece aqui um operador. Então, a conclusão que a gente tira é que esse operador que aparece aqui, ele é o operador momento, porque eu estou querendo calcular aqui o valor esperado do operador momento, só que é o operador momento escrito no espaço das posições, que é esse valor aqui. que nós já tínhamos obtido lá atrás quando nós tratamos da equação de Schrodinger para partícula livre. Então, a que resultado nós chegamos? Nós chegamos ao resultado onde nós saímos de uma integração no espaço dos momentos, substituímos aqui os fios, integramos em DP, realizamos uma integral de DX e nos restou uma outra integral de DX e sobrou esse operador que nós identificamos como operador momento linear no espaço das posições, que é esse aqui. Então, esse é o operador momento linear no espaço das posições. Então, a gente pode generalizar, nós falamos do operador momento e do operador posição, nós podemos generalizar por um operador quer qualquer, ou seja, eu pego a função psi, função psi estrela, e faço a integral em DX colocando aqui no meio o operador. E aí, me resta saber como que esse operador atua nas funções dentro da integração. Então, no final, eu só preciso realizar essa integração para obter o valor esperado do Q. Vamos fazer um exemplo. Vamos calcular o valor esperado do operador energia cinética T para uma partícula livre movendo-se em uma dimensão. Uma partícula livre, a energia cinética dela é P ao quadrado sobre 2M, que a gente pode escrever na forma operatorial como H cortado sobre 2M, derivada segunda com relação a X. Fazendo isso, usando essa expressão anterior aqui, então, DX, psi, operador, psi. Então, vamos colocar o DX, psi estrela, operador, psi. O termo numérico, o termo constante, a gente deixa fora da integral porque não interfere. Então, a gente precisa só realizar essa integral. Aqui eu tenho a derivada segunda atuando nessa função. Nós podemos integrar por partes para passar uma das derivadas para essa função, que é a psi estrela. Vai ter um termo de superfície, só que esse termo de superfície vai se cancelar, porque nós estamos integrando de menos infinito a mais infinito. No menos infinito, a função de onda vai a zero. E no mais infinito, a função de onda também vai a zero. Então, esse termo de superfície que aparece, ele vai se cancelar. Só vai restar, então, a derivada primeira nesse termo e uma derivada primeira nesse termo, que é o psi estrela. E aí, sendo as derivadas iguais, só que um é no psi e o outro no psi estrela, nós vemos que um é o complexo conjugado do outro. E quando eu multiplico um número que é complexo conjugado com o seu número complexo, isso dá um módulo quadrado do número complexo, como aqui. Eu tenho uma derivada da psi e eu tenho multiplicado pela derivada da psi estrela. Então, é o complexo conjugado vezes o seu número complexo. Então, isso dá um módulo quadrado do número. Então, quem é o número? É a derivada primeira do psi com relação a x. Então, é assim que nós vamos, esse é um resultado, é assim que nós vamos calcular o valor médio da energia cinética, o valor esperado da energia cinética. Só que, para isso, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a função de onda. A função de onda, nós vamos aprender ainda a calcular ela a partir da equação de Schrodinger. Nós vamos ver no próximo capítulo, nós vamos calcular e obter essas funções de onda e, com isso, nós podemos calcular o valor médio, o valor esperado da energia cinética. Nós podemos também, olha só, em vez de trabalhar com a representação da energia cinética no espaço das posições, nós podemos trabalhar com a representação da energia cinética no espaço dos momentos e calcular o valor esperado utilizando a densidade de probabilidade no espaço dos momentos. Então, eu escrevo a energia cinética como p² sobre 2m e multiplico pela densidade de probabilidade e integro em dp de menos infinito até mais infinito. Isso é uma outra maneira também de se obter o valor esperado da energia cinética para uma partícula livre se movimentando na direção x. Outros operadores que também nós podemos calcular o valor médio, nós temos o operador momento linear em três dimensões. Nós podemos também calcular o valor médio dele, o valor esperado. O operador energia potencial, a energia potencial, nós calculamos a energia cinética. Nós também poderíamos ter calculado a energia potencial. O operador momento angular, nós também podemos calcular o valor médio dele utilizando esse mesmo procedimento.